Muito bom! Muito bem! Passando para a próxima pergunta, seu diálogo Vamos lá! Olha aqui, chegou para mim aqui agora Chegou para mim aqui agora Por que é que nunca se é completamente feliz? Pessoas que se acham infelizes Por que é essa completa? Vou até botar aqui na tela para o pessoal ver Por que nunca se é completamente feliz? Então, a felicidade todos falam dela Todos a procuram, né? Inclusive nós Quem quer viver uma vida? Quem gostaria de viver uma vida sem sofrimento Sem dificuldades? Quem gostaria, né? Então, as vezes as perguntas que nos fazem Como eu posso ser feliz? Que maneira eu alcanço a felicidade? Quais os passos que eu preciso dar para ser feliz? Então, a gente pode até dizer assim Se eu pegar uma pessoa, um jovem, por exemplo Que acabou de entrar na faculdade Ele vai dizer que a felicidade para ele Foi ter passado, conseguiu passar naquela universidade Naquela faculdade Se eu pegar um casal de recém casados, né? Que acabaram de ter um filho Eles vão dizer que é o momento mais feliz da vida deles, né? Então, a felicidade está muito ligada com os acontecimentos do dia a dia Da nossa vida, né? E Santa Terezinha do menino Jesus Ela já dizia isso Que a felicidade, ela pode estar no castelo Ou no casebre Porque a felicidade mora dentro de nós Então, eu buscar, né? Dentro de mim O lugar que Deus reside O lugar onde a Deus habita Que eu serei capaz, então De encontrar essa felicidade Agora, para nós, né? Para a nossa doutrina Para a nossa caminhada de fé A gente sabe que A verdadeira e plena felicidade A teremos, né? Quando estivermos na presença do Senhor Aliás, tem um santo que diz que Nós somos pessoas Espirituais Vivendo uma experiência humana Então, né? Estamos de passagem aqui Aprendendo, compreendendo O que é realmente o sentido de viver E de buscar essa felicidade, né? Então, a resposta está dentro de nós Como dizia Santo Agostinho Ele se segurou tanto Deus, né? Por tantos caminhos E só pode encontrar Deus dentro dele Então, a Se é feliz, sim Talvez A felicidade, como eu disse Está dentro de você E de como você consegue Compreender Esse momento de alegria na sua vida Isso é verdade Às vezes É uma questão bem relativa, né? É aqui mesmo É Porque a felicidade é um estado, né? A felicidade é um estado Mas aquele que vive com Deus Ele está em busca dessa felicidade, né? É